Olá amigos do Educacional Plenos, mais uma questão do Vestibulinho E-Tec 2018, segundo semestre, vamos fazer aqui no nosso canal. Antes vou pedir para você fazer a sua inscrição, caso não seja um inscrito, e claro, peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, e não se esqueça de assinar o canal, clicando no sininho, para ativar as notificações dos vídeos que postamos aqui, beleza? Vamos lá. Tem um texto aqui enorme que não vai interferir em nada para a questão, deixo para você ler depois, você como um bom aluno vai ler, é claro. Então é o seguinte, a média das porcentagens de reciclagem de latinhas no período demonstrado na tabela é de aproximadamente, você tem dados aqui de reciclagem por ano, tá bom? Percentual e o ano. E ele quer a média destes percentuais no total de anos aqui. Então a gente tem que fazer uma soma de percentuais, que vai ser dividida depois pelo número de anos que estão na tabela. Então, simplesmente a soma, que eu vou chamar de S, é uma conta chata, que vai fazer 96,5 mais 91,5 mais 98,2 mais 98, continuando aqui, mais 98,3 mais 97,9. Quando você fizer essa soma, não vou fazer aqui detalhadamente, mas você faz a continha aí, isso aqui dá 580,4. Bom, lembrando que a média aritmética é a soma, que eu posso designar por esse M deitado aqui, que é o sigma, ou o S, dividido por N, que é o número de elementos, tá bom? Neste caso, quem quer a soma? É o S, que equivale a 580,4%. Lembrando que o porcento aqui aparece, porque é soma de percentuais. E o N, quantos termos você somou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar de N vem o 6. Quando você fizer essa conta, ela dá um valor aproximado, tá? E é assim, 96,733 e assim por diante. Então, fica apenas 96,7, que está na alternativa C da questão. Uma questão muito simples na aplicação do conceito de média e, claro, da matemática básica, né? Soma e divisão. Espero que tenham gostado. Façam a inscrição no nosso canal, ativem as notificações. Bons estudos e até mais.